Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula e a aula de hoje será sobre a escravidão e o escravismo. Quais são as diferenças entre esses dois conceitos? Vocês viram, viram anteriormente, nos vídeos passados, que praticamente todos os reinos que eu citei para vocês incorporaram com o tempo a prática da escravidão, do comércio de humanos. Então, primeiramente devemos tirar um preconceito da nossa cabeça e entender que escravidão não é coisa do continente africano. Geralmente quando falamos em escravidão, a primeira coisa que vem à mente são os negros. Bom, se você não pensa assim, que bom que você tem uma mente totalmente diferente de várias outras pessoas que quando falam em escravidão, vem logo na cabeça exatamente pessoas negras. Então, escravidão não é algo exclusivamente do continente africano. Na história do mundo, a escravidão sempre foi, sempre fez parte das civilizações antigas. Por exemplo, na Grécia tinha escravidão, na Roma tinha escravidão, na Mesopotâmia tinha escravidão, no Egito tinha escravidão, em algumas civilizações asiáticas tinha escravidão, mas a escravidão era diferente, era um contexto diferente. Então é isso que vocês devem entender, que a escravidão sempre existiu. Mas ela, a partir do século XV, XV não, XVI, XVII, XVIII, ela vai ganhar um novo formato e vai ser não só por uma simples dívida, não só por uma simples conquista de uma aldeia ou de um povo em relação ao outro, não só por uma descendência, porque também antigamente, nas civilizações antigas, nas sociedades estamentais, quem nascia filho de escravo seria escravo, o filho desse escravo seria escravo, enfim, era uma descendência, seria escravo. Mas a partir do século XVI em diante, a escravidão vai ganhar um novo conceito. Não vai ser mais por dívida, por descendência ou por questão militar, vai ser simplesmente pela cor da pele. É aí que vai surgir teorias racistas para justificar a escravização desses povos. E é isso que eu vou explicar para vocês. Primeiramente, é importante diferenciar relações de trabalho escravistas do escravismo como uma forma de organização social. Primeiramente, sabe o que é escravismo? Escravismo é caracterizado como uma forma de organização social, ou seja, toda a sociedade depende desse sistema. Atualmente, tem um sistema capitalista, mas antigamente, lá há muito tempo, o escravismo era um sistema de governo que gerava muito lucro para algumas pessoas e que toda a sociedade dependia do trabalho escravo. Então, o escravismo é isso, é a organização social. Ele se caracteriza como uma organização social. Então, toda a sociedade depende do trabalho escravo. A escravidão enquanto relação social tira do ser a sua liberdade enquanto ser humano. Ele vai deixar de ser um ser humano e vai ser uma mercadoria do seu proprietário. O seu proprietário vai poder fazer o que quiser, alugar, vender, matar, enfim. Ele é o dono dessa pessoa. Então, isso é a escravidão. E o escravismo, escravismo, como eu citei anteriormente, depende dessa relação da escravidão. Ou seja, depende dessas relações que existem na escravidão. De o cara ser dono de uma pessoa, ser propriedade de uma pessoa, de a pessoa ser um bem de uma pessoa... Uma pessoa escravizada ser um bem de uma pessoa livre. Então, o escravismo funciona assim. Escravidão é a prática. O escravismo é a organização da sociedade. E essa questão de tornar o ser humano como uma mercadoria, ela tem início há muito tempo. Mas de eu tornar um povo escravo e vender esse povo para outros continentes, vai ter início com os árabes, no século VII d.C. Os árabes, ao chegarem na região da África Subsaariana e na África do Norte, eles começaram a implementar essa questão da mercadoria do ser humano como mercadoria. Os seres humanos da África eram transportados para a Península Arábica e ali no Oriente Médio. E lá eles iriam ser vendidos para trabalhar, para ser uma mão de obra de outras pessoas. Então, tudo isso aí tem início no século VII. Eles foram os primeiros. Os árabes foram os primeiros, não foram os europeus. Ah, mas a escravidão sempre existiu na África. Sim, sempre existiu, mas não era em forma de escravismo. Ou seja, não era uma organização da sociedade. Os africanos não dependiam exclusivamente da mão de obra dos escravizados. Nunca foi assim. A escravidão era apenas uma prática dos povos africanos, assim como foi na Grécia, na Roma. E era diferente, gente. Eu sempre venho batendo na mesma tecla. Era diferente. A gente se tornava as pessoas, se tornavam escravas. A partir de dívidas e conquistas militares. Aprendam isso. Eu estou sempre repetindo isso para vocês aprenderem e ficarem aí na cabeça de vocês. Conquistas militares, pela linhagem, se fosse de uma família escrava. Mas essa questão da linhagem era mais na Grécia, na Roma. Na África não foi assim. Vou explicar para vocês como era na África a escravidão. E a escravidão na África, antes dos europeus e dos árabes, era mais ou menos assim. O escravo era praticamente livre. Mas como assim, professor? Ele não é escravo? Sim, ele era escravo. Mas diferente dos gregos e dos romanos, ele tinha a liberdade de ir e vir para onde bem entendesse. Só que com a questão. Ele era submisso ao seu dono. A pessoa que ganhava a batalha, se tornava proprietária da outra pessoa. A pessoa que eu tinha uma dívida com fulano e tal. Eu não tinha como pagar. Eu me tornava escravo dele até pagar a minha dívida. Por exemplo, eu trabalhava, eu devia 5 mil a uma pessoa, eu trabalhava durante um determinado tempo para pagar essa dívida. Ou seja, eu trabalhava sem ganhar nenhum dinheiro e gerando lucro para esse proprietário. Então era diferente, como foi aqui no Brasil. Muitas vezes, esses escravos na África tinham até a liberdade de se casar, de construir uma família. Muitos deles se casavam até com as filhas dos seus proprietários. As casas desses escravos não eram diferentes dos seus proprietários. Eles poderiam ter casas. Eles iam para onde bem queriam. Só que é aquela questão, ele tinha que trabalhar para essa pessoa para pagar a sua dívida. Enfim, muitos deles eram livres depois. Eu não estou falando que era um conto de fadas, que era uma coisa bem positiva. Mas era totalmente diferente do que foi a escravidão aqui no Brasil, por exemplo. Não havia maus tratos com as pessoas. Era diferente a relação. Então era escravidão antiga. Aí com o escravismo, com o escravismo, isso vai se modificar. Todas as relações vão se modificar. As sociedades vão depender da mão escrava, as sociedades coloniais. No caso aqui na América, principalmente aqui na América. Na América espanhola e na América portuguesa e depois na América inglesa. Então aí é que vai se modificar. Ali entre o século XV em diante. Com a chegada dos europeus à região da costa africana. Que aí uma moeda de troca por esses escravizados eram as armas. Os africanos ainda não tinham a alta tecnologia para produzir as armas. Como tiveram os europeus e os chineses. Não tinham ainda essa prática das armas de fogo. E aí viram essa oportunidade de ganhar a arma de fogo. Porque se você tem a arma de fogo, você vai conseguir ganhar no cara que vai com um arco e flecha pra cima de você. Então era a troca. Era a moeda. Tipo, tantas armas valiam tantos escravos. Tantos cavalos valiam tantos escravos. Era assim. A troca da moeda era mais ou menos assim. E o que acontece de diferente? As monarquias europeias vão alimentar guerras no continente africano. Por exemplo, um reino já era inimigo do outro. Ela vai lá. Uma monarquia vai lá e abastece com armas esse reino. Esse reino vai lá, derruba esse outro reino. Essas pessoas desse reino aqui se tornam escravas. Esse reino aqui vai vender essas pessoas para os europeus. E aí foi que começou o início. Que se deu o início, né? A escravização dos povos africanos, dos europeus em relação aos povos africanos. Primeiro foi assim. Depois, os próprios europeus iam lá na África e invadiam regiões, aldeias. Pegavam as pessoas, crianças, mulheres e vendiam na costa para traficantes de escravos. E esses vendiam para as Américas. Foram as pessoas que mais ganharam dinheiro nesse período. Foram os traficantes de escravo. E nessa brincadeira de escravidão, brincadeira de escravidão, Foram quase de 9 a 11 milhões de africanos que foram escravizados, trazidos para a América. Só para o Brasil foi entre 4 milhões a 5 milhões. Ou seja, quase a metade do que foi para a América espanhola e para a América inglesa. Dentro desses povos que foram escravizados, estão exatamente as pessoas que eu citei nos reinos dos vidros antepassados. Como o pessoal, os bantos, como os iorubás, como os alçás e muitos outros povos africanos que foram escravizados. Porque a fraqueza dos reinos que eu citei para vocês, vocês podem ver que a maioria tem o dedinho dos europeus na derrubada dos reinos africanos. Exatamente por isso, porque eles financiaram um reino, tornaram eles enfraquecidos e depois, mais tarde, mais tarde, muito mais tarde, Lá entre o século 19 e 20, vai se iniciar um novo processo de colonização, que é o imperialismo e vocês vão ver isso adiante. Que é quando os europeus vão para lá e vão colonizar alguns países africanos. No começo, era só a relação de comércio de seres humanos, eles iam lá, pegavam os escravos, traziam para a América. Depois, eles vão começar a colonizar a América, a América não, a África, alguns países africanos. E depois, mais tarde, vão dividir a África entre eles. Estou falando das monarquias europeias. Vão dividir a África para eles. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até mais.